Eu só tô aqui assistindo um vídeo de boa enquanto eu tô gravando Uai, eu só tô assistindo aqui um vídeo e do nada você vai ouvir fazer um beatbox agora Mano, eu quase espirrei Ok Tô ignorando o que que eu tô vendo Do nada eu tô passando pra outros vídeos pra ver alguma coisa, sei lá, engraçada No YouTube, mas não tem nada mesmo Tem o segundo episódio do Anália, eu já tenho que usar a questão Olha o Pop.tv ali Vocês não tão vendo nada, seus otários Enfim Eu vou fazer o third as big box porque assim Olha o boyfriend Olha, se vocês quiserem eu posso mandar o link do vídeo que eu tô assistindo na descrição É só vocês falarem que eu mano O Skid Skid and Pump Eita porra Caraca, o Lemon Demon tá muito kawaii Pera o que? Viu? 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 Mario e a girlfriend Pop.tv Polartron Ok, chega Pop.tv tá bem creepy Parece até o Trollface bugado Olha só que da horinha Enfim, vou acabar o vídeo aí Vocês não sabem o que eu tava assistindo Se quiserem saber Pum 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 Pum